Oi meus amores do quarto ano, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos trabalhar um assunto que eu adoro, literatura de cordel. É um tipo de literatura popular que eu acho incrível, com várias rimas, muito interessante. Então vamos conhecer sobre esse assunto? Para começar, eu quero mostrar para vocês essa imagem desses livretos de cordel. Olha que interessante! Lembro que no ano passado, como as aulas eram presenciais, lá na escola nós montamos um varalzinho com vários livrinhos de cordel, criados pelos alunos do quarto ano. Então foi bem interessante. Infelizmente, agora não poderemos repetir todo esse processo, porém, é muito importante que vocês prestem atenção na aula, porque vocês vão produzir o seu livreto de cordel, viu? Não na aula de hoje. A gente vai primeiro conhecer esse gênero, entender como que ele funciona, aí só depois que nós já soubermos exatamente as características desse gênero textual, nós vamos produzir o nosso livreto de cordel. Mas já vou logo avisando que nós vamos ter esse momento maravilhoso de produzir a literatura de cordel. Então, para nós conhecermos esse assunto, eu pergunto para vocês o que é a literatura de cordel? A literatura de cordel é um gênero literário escrito frequentemente em forma rimada, então ele tem aquela rima, originado em relatos orais e depois impressos em folhetos. Então, a literatura de cordel é uma literatura que nasceu da oralidade, né? Da fala, porque esses poemas, eles não eram dessa maneira como são hoje, eles não eram escritos, né? Eles eram cantados, declamados e muitas vezes com um instrumento musical acompanhando essa apresentação. E aí, será por que ele tem esse nome cordel, hein, gente? Vocês já pararam para se perguntar? O nome cordel é porque os poetas, que são conhecidos como cordelistas, né? Quem produz a literatura de cordel é chamado de cordelista. Eles escreviam os seus textos e depois eles penduravam aí um cordão de barbante para vendê-los. E então, por isso, o nome cordel, né, que vem de cordão e tem tudo a ver. Como eu falei para vocês, essa literatura, ela não surgiu da forma escrita, ela surgiu oralmente, né, da cultura oral. E ela faz parte da cultura nordestina também, olha que legal. Ela faz parte da nossa cultura, porque por meio dos cordéis eram contadas várias histórias e até coloquei aqui a imagem de dois cordelistas. Eles sempre andavam acompanhados de um instrumento musical, aqui como, por exemplo, a viola, né, que acompanhava esses cordelistas e aí eles iam fazendo as rimas e tocando o instrumento. A partir do momento que esse tipo de literatura começou a ser escrita, né, e não apenas oralizada, porque por meio da escrita a gente pode ter acesso a essa leitura, né, difundir mais, espalhar esse tipo de literatura pelo mundo todo. E aí, por meio da escrita, né, esses folhetos de cordel, eles foram sendo criados. E para compor todo esse livrinho, né, esse folhetinho de cordel, foram criadas as xilogravuras. Alguém sabe o que é xilogravura? Hum, olha só, nós temos aqui a imagem de uma xilogravura. Vejam aí essa imagem, ela foi feita por meio de uma técnica bem interessante. Então, primeiro vamos compreender a palavra, né, nós temos a palavra xilo, que significa madeira, e gravura, que significa impressão de algo. Então, nós temos a madeira, que faz a impressão de algo, né, ou a impressão por meio da madeira. Então, nós já temos aí uma ideia do que pode ser essa técnica, não é? Pois é. Essa técnica usa mesmo a madeira. Veja só. Nessa técnica, o artista utiliza um pedaço de madeira para entalhar um desenho em alto relevo. Então, ele pega a madeira, pega algo cortante, né, e vai entalhando ali, fazendo o molde do desenho que ele quer. Então, tem que ser muito habilidoso para fazer isso. E, em seguida, ele usa tinta para pintar esse desenho. Então, ele passa tinta ali no desenho em alto relevo que ele produziu, e com uma prensa, né, a prensa é algo que aperta, ele revela a imagem em outro papel, né, ou em outro material. Então, ele pega aquela madeira pintada, pega um papel, imprensa ali a madeira no papel, e fica um belo desenho de estilografura. Para nós entendermos melhor sobre esse gênero textual, sobre esse tipo de literatura, eu trouxe aqui um poema para nós conhecermos. Ele chama-se No Tempo que os Bichos Falavam. Olha a capa do livro aí, né? Ele é um livrinho de cordel. Ele tem essa capa bem legal de estilografura. Vejam aí que tem vários animais nessa imagem. E aí, ele começa assim. Ah, só lembrando, esse texto foi feito em fragmentos, e aí, sempre que eu retirei uma parte do texto, foi colocado esse símbolo aí de colchete e reticência, tá bom? Então, sempre vai ter ele porque significa que tinha mais coisas que foram suprimidas do texto, Tá bom? Então, eu coloquei aqui só algumas partes, só algumas estrofes do texto. Esse texto também está no livro de português, viu, gente? No caderno ângulo. Está aí, vocês podem acompanhar, utilizando o livro também. Então, vamos lá para a história. No Tempo que os Bichos Falavam. O sapo com muita fome foi saindo do barreiro. Um batalhão de formigas lhe enfrentaram no terreiro. E o sapo com a língua venceu o cortejo inteiro. Ou seja, ele, ó, passou a língua nas formigas, comeu todas elas. O macaco é bicho esperto. O jumento trabalhador. O macaco é mais alegre. O jumento mais sofredor. O jumento sofre calado. O macaco é chiador. O Tatu e o Timbu eram amigos demais. O Tatu comia batata e o Timbu mais voraz. Comia pintinhos novos. O cachorro corria atrás. Gambá e o Papamel foram à festa certo dia. Gambá não arranjou nada. E cheio de ironia, estampou o seu perfume. Correu toda a bicharada. Gente, cheirinho de gambá não é muito legal não, viu? Os bichos foram todos correndo. O galo e o carneiro foram cantar num festim. O galo cantou bonito. O carneiro cantou ruim. O galo almoçou milho. E o carneiro comeu capim. O bentivista machuva. Anum preto é agoreiro. Quando os bichos falavam, Anum era o seresteiro. E os dois só cantavam bem, tendo água no barreiro. O pato invejava o pombo por ele ser mensageiro. E o pombo invejava o pato por nadar muito maneiro. Sempre foram bons amigos, um manzãs, outro ligeiro. Olha, gente, o pombo tem aquele ditado, né? De que o pombo é considerado correio porque antigamente ele entregava as cartas. E aí, por isso que ele era o mensageiro. Agora vamos para a próxima. O morcego era vampiro e só de noite saía para sangrar o cavalo com a sua covardia. Sugava o sangue e voava e na mata se escondia. O beija-flor disse para Emma. Por que esse pescoção? O ódio só foi guardado pelo cachorro e o gato, mas são menos despeitados do que o gato e o rato. E depois deram a festa para acabar o desacato. Mas depois de muito tempo, os bichos se reuniram e os problemas de todos com calma ali discutiram. Chegaram a um acordo e todos eles se uniram. Então esses bichos aqui nesse poema, eles parecem gente, né? Porque eles se reúnem, eles têm os seus problemas e aí eles se reúnem para organizar, para resolver os seus problemas. Ainda tem mais. Na festa, todos os bichos brincavam entusiasmados e o cachorro admirava da cachorro peneirado, né? Que é o jeitinho dela. E já pela meia-noite, disse, vem cá meu bocado. Essa é a maneira com que o cachorro chamou a outra cachorra, tentando agradá-la, né? Chamando ela de meu bocado como se fosse um elogio. E para finalizar, nós temos a última estrofe. Quando a festa terminou, voltaram as atividades e muitos deles saíram cheios de felicidades. E até hoje ainda vivem conservando as amizades. Esse poema é de José Francisco Borges, né? Essa literatura de cordel, este cordel é dele. E aí, se você quiser saber um pouco mais sobre esse autor, no livro de vocês também tem um box que fala um pouquinho sobre a vida dele. Gente, façam a leitura que é bem interessante. A nossa aula termina por aqui. Tem uma atividade bem legal de interpretação desse poema que vocês vão fazer. Eu tenho certeza de que vão adorar, tá bom? Muitos beijinhos para vocês. E até a próxima aula. Tchau, tchau.